Nessa manhã, uma clínica de estética foi interditada na capital. A Dani Secon vai atualizar informações para a gente. O que aconteceu, Dani? Oi, Polito. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. A gente já falou desse assunto aqui antes, mas agora o PROCON Municipal, em apoio com a Guarda Municipal, também em parceria com o Ministério Público do Estado, cumpriu uma decisão administrativa de natureza cautelar, emitindo um ato alto de infração e suspendendo as atividades dessa clínica aqui no centro de Florianópolis por tempo indeterminado. É uma clínica de estética, bastante conhecida, que é suspeita de adulterar produtos utilizados durante os procedimentos estéticos dos clientes aqui na cidade. Como eu disse, já é um caso de repercussão antiga. Em 19 de abril, mês passado, no caso, foi feita uma fiscalização da vigilância sanitária aqui. Foram recolhidos equipamentos, seringas, produtos para análise. E pelo que foi repassado pelas autoridades, pelo PROCON e pela vigilância, alguns produtos estavam com validade e lotes irregulares, diferentes da caixa para seringa. Também eram utilizadas enzimas de qualidade duvidosa, ácido e alurônico também vendido como uma determinada marca e, na verdade, era outra. Então, várias incongruências, várias irregularidades no procedimento, no processo dessa clínica que motivaram, por uma denúncia feita ao Ministério Público de Santa Catarina, motivaram essa fiscalização e agora a suspensão das atividades da clínica. A suspensão aconteceu nesta manhã, então, o PROCON esteve aqui, entregou a documentação e suspendeu as atividades. Ou seja, por tempo indeterminado, enquanto o processo de investigação ocorre, não se pode mais fazer o atendimento de nenhum paciente aqui na clínica. Todos que tinham procedimento ou estavam em procedimento no momento da abordagem do PROCON tiveram que ser retirados da clínica, porque os trabalhos estão suspensos até que seja concluída essa investigação, essa suspeita de irregularidades nos medicamentos, nas substâncias utilizadas. A gente conversou há pouco com o dono da clínica, pedindo a posição, demos espaço para ele se esclarecer e ele alegou que não tem nenhuma irregularidade, que sempre agiu de maneira muito correta, que as substâncias realmente são aquelas que são vendidas, que são oferecidas ao cliente e que tudo não passaria de um mal entendido e também que o PROCON não estaria entregando, de fato, os autos, as denúncias para que eles possam se adequar ou também se defender. A gente vai continuar acompanhando essa situação, que foi de grande repercussão aqui na cidade. É uma coisa muito séria, quando a gente fala, é estética, mas também é saúde, utilização de substâncias que seriam enganosas, essa é a denúncia pelo menos, e o Ministério Público e o PROCON continuam averiguando essa situação. E eu volto com você. Obrigado, Dani. Vamos aguardar, então, os desdobramentos dessa história. Por enquanto, são apenas suspeitas. Uma investigação, com certeza, vai ser iniciada a partir de hoje. E nós vamos acompanhar os desdobramentos, torcendo para que o melhor aconteça. Mas se houver realmente irregularidades, que a justiça possa também ser feita. Talvez muita gente, se for essa hipótese ou o caminho a ser seguido, talvez muita gente tenha sido prejudicada em virtude dessas supostas adulterações. É preciso aguardar e ter cautela acima de tudo, para que a gente possa, lá na frente, lá adiante, saber de fato se foi ou não adulterado o produto que estava sendo aplicado nas pacientes nessa clínica. Vamos aguardar. Obrigado. Obrigado.